Olá pessoal, meu nome é Rogério de Aguiar. Sou professor do Departamento de Matemática da UDESC na cidade de Joinville. A chefe do Departamento de Matemática é a professora Eliane Biuna de Azevedo e ela me incumbiu a tarefa de falar um pouco sobre o curso de Licenciatura em Matemática por um motivo especial. No período de 2004 a 2008 eu fui chefe do Departamento de Matemática e em minha gestão dei início ao projeto do curso de Licenciatura em Matemática. De 2004 a 2006 elaboramos o projeto e em 2007 o curso foi aprovado pelo UDESC e teve início em 2008. O curso de Licenciatura em Matemática iniciou em agosto de 2008. A primeira turma de licenciados em Matemática pelo UDESC em agosto de 2012. Desde então o curso já formou 100 professores de Matemática. O curso tem duração de três anos e meio e é oferecido no período matutino. O objetivo geral do curso é promover a formação inicial de professores de Matemática para atuarem na educação básica em seus diferentes espaços, contextos e modalidades de forma competente, criativa, crítica e compromissada com o desenvolvimento humano em todas as suas dimensões. Durante a graduação, o acadêmico pode se engajar nas diversas atividades desenvolvidas pelos docentes que estão vinculadas a projetos de ensino, de extensão e de pesquisa. Além das atividades práticas que são desenvolvidas nos laboratórios de ensino de Matemática e nas disciplinas de estágio supervisionado, o curso de Matemática também proficia ao estudante a oportunidade de ter contato com as atividades de docência, fazendo parte do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência e do Programa de Residência Pedagógica. Em relação ao campo de atuação do professor, o curso de licenciatura em Matemática da UDESC é um curso de formação de professores para atuar no ensino fundamental e médio. O campo de trabalho para o professor de Matemática são as escolas municipais, estaduais, instituições de ensino federais e instituições de ensino privada. Em virtude da boa formação que é fornecida aos nossos alunos, muitos deles seguem seus estudos custando mestrado e doutorado nas áreas de Matemática, Educação Matemática, Educação e Engenharia e já contamos com vários ex-alunos atuando em institutos federais, faculdades e universidades, além, é claro, de escolas municipais e estaduais. Então, convido vocês a conhecer o Departamento de Matemática, o curso de Matemática UDESC acessando o site da UDESC. Um abraço a todos, muito obrigado.